Olá, eu sou a doutora Ana Luíza e hoje no quadro do Dental Drops vamos conversar sobre que tipo de ácido hialurônico é indicado para cada região na harmonização orofacial? Fica conosco e confere várias dicas. A harmonização orofacial é uma área da odontologia que busca o equilíbrio entre a relação estética e funcional dos pacientes. Tratando também de gerenciar o envelhecimento com saúde de todos os pacientes. Através de alguns procedimentos é possível corrigir algumas assimetrias ou alguns detalhes que incomodam os pacientes e assim devolver uma estética e uma função ainda melhor para cada um deles. O ácido hialurônico é uma substância que naturalmente a gente já tem na nossa pele. Porém, com o passar da vida, o nosso organismo vai diminuindo a produção dessa substância. Então, sempre que a gente injeta através dos procedimentos de harmonização orofacial, a gente está devolvendo essa substância para o nosso organismo. Agora, a gente vai conversar um pouco sobre cada região que é possível fazer preenchimento e qual tipo de ácido hialurônico, qual densidade de ácido é mais indicada para cada região do corpo. Os ácido hialurônicos com alta densidade são indicados para onde a gente precisa projetar aquela região, onde necessita de uma estruturação e de um efeito lifting. Por exemplo, o malar, o mento, que é o queixo, e a mandíbula. Os ácidos hialurônicos com média reticulação são indicados para alguns sulcos. Por exemplo, aqui o sulco nasogeniano, que é o nosso bigode chinês. Ele também é indicado em uma consistência entre média e baixa densidade para preenchimento das olheiras. Se o ácido for muito fluido, com pouca densidade, vai formar bolhas aqui embaixo. Então, um ácido um pouco mais denso é mais indicado para essa região de olheiras. Os ácidos hialurônicos com baixa densidade são indicados para regiões delicadas, como linhas finas, o preenchimento do lábio. E também existe o ácido hialurônico, que tem o efeito hidratação, onde pode ser usado em todas as regiões da face e também do pescoço, para dar uma sensação de hidratação dessa região. Para quem está pensando em fazer a rinomodelação, que está bem na moda agora, que está bem em alta, o ácido hialurônico mais indicado é o de média densidade, ou então o de alta densidade. Depende muito de cada marca. Tem vários tipos de densidade de produto e cada uma delas tem que ver qual você se adapta melhor e em qual região do rosto ela vai ser mais indicada. Vale reforçar que para fazer qualquer tipo de procedimento da harmonização orofacial, você deve escolher um profissional capacitado e que tenha certificação para estar atuando nessa região importantíssima do nosso corpo. Afinal, o nosso sorriso, o nosso rosto, são o nosso cartão de visita. Então não deixe de pesquisar, não deixe de saber mais sobre as qualificações do profissional que você vai escolher para dedicar o tempo de cuidar do seu rosto. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, curtir e compartilhar com seus amigos. Também não esquece de dar uma passadinha nas nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho